Já tem o uísque e o mantide é de puro Vai começar Dois dedos de Jack e um tênis, de loico com água de cu Não bebo pra ficar bom, bebo pra ficar bem louco Piscina, casa de praia, deixa as piranhas à vontade Dando palhinha da check, embrazada de cevagem E me soltendo hidropônico borracha Alecrim, tô sem todo, tô suave Na nada, japonêsinho Convoca todas as bandidas, especialmente os que transam Sem pereco, sem cultos, proibido o gamarra Pau na check, cara de menina, e pau no cu dos pelando Incomodado que o da nossa vida quer cuidar Sou os 4M, sou louco, maluco, consciente Faço money, mas o money não faz a minha mente Curtindo a cada segundo, transpirando a putaria Que amanhã pertence a Deus, então Viva a vida, sou os 4M, sou louco, maluco, consciente Faço money, mas o money não faz a minha mente Curtindo a cada segundo, transpirando a putaria Que amanhã pertence a Deus, então Viva a vida Dois dedos de jack dance, de lu com água de coco Não bebo pra ficar bom, bebo pra ficar bem louco Piscina, casa de praia, deixa as piranha à vontade Dando palinha da tiaque, em brasas da de selvagem Eu me soltendo hidropônico, borracha, alegrinha Tôs em todos, tô suado, naná, japonesinha Convoca todas as bandidas, especialmente as que transam Sem pereco, sem cultos, proibido o gamarra Pau na check, cara das meninas, e pau no cu dos pelando Incomodado que da nossa vida quer cuidar Sou os 4M, sou louco, mas louco, consciente Faço money, mas o money não faz a minha mente Curtindo a cada segundo, transpirando a putaria Que amanhã pertence a Deus, então Viva a vida, sou os 4M, sou louco, mas louco, consciente Faço money, mas o money não faz a minha mente Curtindo a cada segundo, transpirando a putaria Que amanhã pertence a Deus, então Viva a vida Tá, 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 o fogaréu, ei! É o baile tá pegando fogo, já que na mesa as bandidas cerca o mel Tá, 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 o fogaréu, ei! Camarote, um tona, vi, e de camaro te levo pro céu A princesa caiu no encanto dos moleque louco É quem faz, não tem falar, então baby, espere um pouco 4M no toque do jet, supri ele que se intromete E que surge o poesado tá impressionado no nosso estilo Mas a traca pesado e não dá espaço para os clandestinos Os meninos me picou no auge Tá sorrindo na cara dos fraudes Não é só falta plato e deixa bem claro que tranquilo tamo vivendo E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento Os meninos me picou no auge Tá sorrindo na cara dos fraudes Vácil, a princesa caiu no encanto dos moleque louco É quem faz, não tem falar, então baby, espere um pouco 4M no toque do jet, supri ele que se intromete E que surge o poesado tá impressionado no nosso estilo Mas a traca pesado e não dá espaço para os clandestinos Os meninos me picou no auge Tá sorrindo na cara dos fraudes E nós só falta plato e deixa bem claro que tranquilo tamo vivendo E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento Os meninos me picou no auge Tá sorrindo na cara dos fraudes